Bom, o que a gente tava falando? Esqueci já, tinha começado o vídeo, acabou a bateria. Cinco de julho, a gente parou no cinco de julho. Tão vela pra marcha, né? Meio-dia, trinta e cinco. Sai daqui desse... Asshole. Asshole, ahn. Que lugar de bosta, hein? Vamos colocar aqui... Casa. Daqui até lá deve dar umas noventa milhas, por aí. Rainha de Londres. Olha só o lugar. Acerta. Vamos ver como é que é melhor você passar por cima ou por baixo? Vamos ver como é que tá o trânsito? Melhor passar por baixo. Oitenta e cinco milímetros por baixo. E noventa e sete por cima. Tá doido? Vamos por baixo mesmo. Ah, não lembra? A gente segurou por aqui? Ou veio reto? Vem reto. Reto? Reto. Reto? Reto. 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 Os carrão na porta dos patrão, né? Hand Rover e a peãozada de gol. Nada contra o gol. Hihihihi. Tem que virar aqui? Vem. Vem. Lá na Itália, lá eu tinha, quando eu trabalhava na, entregar comida lá no hospital, aí eu parava, eu parava o carro assim, ó. Qual o carro que você tinha? Eu tinha um Chrysler, um PT Cruiso. Ele era todo invocadão, né? Ele era o Esmero americano? É. Agora virou italiano. Que a Fiat comprou atrás, né? Ele era todo invocadão, né? Ele era todo invocadão, né? Rodinha prateada, tudo mais. Só que ele é bem particular o carro, né? Ele é bem... Bem estranho, né? Parece que esse carro de mafioso que os usavam nos Estados Unidos nos anos 30, 40, ali. Os anos 50, por aí. Eu deixava ele bem na... Assim, né? O galpão lá não tinha jeito de estacionar o carro dentro. Acho que algum caminhão virou e o bico da carreta ali pegou bem na quininha entre o vidro de trás ali, né? E aí o vidrinho que tem antes da porta. Não era a marigaiha. Não era a marigaiha. É. Não era o motor da marigaiha. Tinha na pele. Slough. 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 Mas muito com esses nomes. Slough. Vou colocar o jeito que eu quiser. Você não entendeu? É problema seu. Eu não entendi por que que... A gente não entrou por aqui não. Entrou? Sim. Oi? Estou meio perdido aí. Só o vidrinho da merda do carro? Aquele... Um quadradinho, um triângulozinho assim. 600 mil. Custa... Era melhor, o cara falou, foi assim, era melhor se tivesse quebrado o para-brisa todo. Ficar mais barato. Dá mais de 3 mil reais, dá... Só o vidrinho. É. Tive que pagar pra arrumar aqui lá, pagar pro lateiro, né? É... Arrumar a latinha, a partezinha de metal lá. Passa um ano, minha tia vem de São Paulo. Né? Minha tia, meu tio, minha prima. Vem de São Paulo, né? Pra tirar férias na Europa. Aí eu levo lá em Florença. Lá tem uma praça alta, né? Bonita, você vê a cidade toda embaixo. E tem uma estrada no meio do mato, assim, né? No meio das árvores, né? E é cheio de carro estacionado ali. Por que que era assim? Esse daqui é qual, esse carro? Não sei, não. Tem nem o nome atrás. Não. Pra ninguém saber. Fala. Irmão. Aí minha tia, o que que faz? Ela desce e esquece a bolsa naquela parte ali atrás ali do... Entre o banco ali e o porta-mala, né? Lá deixou a bolsa dela ali. Fomos lá na praça, tiramos foto, conversamos, aquela coisa toda. Voltamos, voltamos, pegamos o carro e saímos. E os vidros fechados, né? Com o ar-condicionado ligar. E eu escuto ela. Vuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuv Pra roubar a bolsa da minha tia que ficou lá em cima. E roubaram? Roubaram, com os passaportos tudo dentro. Só deu falta quando deu falta o vidro. A gente andando no carro, escutando a barulheira toda. Aí eu parei, né? Falei assim, vai ser pneu, vai ser alguma coisa. Mas era o barulho de vento dentro do carro. Porque eu fui olhar o vidrinho lá certinho, quebrado. O mesmo vidro que custava 670 eu. Que bosta. Então na Itália não dá pra você deixar as coisas sem o vidro também. Você deixa ali, você quer o vidro que ela todinha pra levar. A minha mulher lá, ela chegou da academia. Deixou a bolsa da academia, daquela virgem. Virgin Active. Uma bolsinha bonita pra caramba. E deixou no banco de trás. Bolsa da academia, aberta, com toalha, meia, calcinha. Suada. E aquela merda toda ali. Toalha pra limpar a bunda. E que mulher carregam assim, que são as toalhinhas. Que é uma pro cabelo, uma pro peito, uma pro pé, uma pra bunda. A gente, a mesma toalha que a gente limpa a bunda, a gente enxuga a cara. Isso. A mesma toalha que a gente enxuga a bunda, a gente enxuga a cara. Então, mulher não. Tem cada parte do corpo, tem uma toalhazinha. E dá pra ver que era um negócio de academia. Com um monte de merda suja dentro. O cara foi lá e quebrou o vidro pra levar a bolsa. Tinha tênis dentro? Tênis. Tinha, tinha, tinha. Minha tia entrou em tanto desespero, mas em tanto desespero que eu nunca fui a... Bom, é São Paulo, hein? Não é São Paulo interior, São Paulo capital. Parque do Chavo. Como é que ela fez com os documentos? Tive que ir na embaixada. Tive que ir na embaixada. Que merda, hein? Quebraram o vidro e levaram os passaportes disso tudo. Bolsa com tudo, passaporte, dinheiro, tudo. Meu Deus do céu, eu moro em São Paulo. Como é que pode vir ser assaltada na Europa? Que foda. Negão aí, tem um dread massa. Olha lá, ó. Mas o dread dele tá restritido com o espaço ali, né? Tá. Tá dentro de um saco. Parece que tá com nem de rolinha na cabeça, nem de pombo. Foi foda o negócio, viu? Cancela. Cai lá, achou que aí, ó, né? O meu tio ainda é sacana, né? Fala assim, nós vamos ter que morar aqui. Mulher desesperada, né? Porra, roubaram os passaportes na Europa. Vim ser assaltado na Europa. Morei em São Paulo, captava a minha vida toda. Nunca me roubaram uma balinha lá. Dela, né? Porque a empresa do meu tio já foi assaltada um monte de vezes. E foi ser roubado aqui. O pessoal pergunta, né? Tem roubo aqui, né? Tem pra caralho. Mas quem que rouba? Ué, é filho de imigrante. Lá na Itália, lá, que foi filho de imigrante. Essa do carro, não. É povo envolvido com droga aqui? Ah, é lógico, né? Vagabundo, né? Sempre tem uma droguinha envolvida no meio, né? Na Irlanda, quem faz as merdas são os drogados. Você pode escrever que é certo. Aqui em Londres, quem... É um povo de moletom cinza. Isso, isso, os Chav. Entendeu? Como é que é o nome? Chav. Chav? Chav. Aqui é Chav? É. Lá é Nacres. Aqui chama de Chav. Não, mas... Você vê uma rua, você pode mudar de calçado. E se vai mais de um, você sai correndo. E se eles já estiverem discutindo, meu filho, olha, você começa a rezar e vai na outra direção. Que vai sobar pra você também. Não, não. Aqui tem muito deles, né? Se eles não for com a sua cara, não mete a porrada do nada. Ainda sai esfaqueado. Aqui eles chamam de Chav. É o moletomzinho, bonézinho, é... Tênisinho branco da Nacres. Ih, esses mesmo, esses mesmo. É típico daqui. Ah, mas nunca vi aqui, não. Tem, hein? Ixi. Você dá uma andada no Endama, você espera em qualquer rua, você vai ver um. Aqui não, ainda não. Pode estar num verão calorão do caralho, que você tá com aquele sempre moletomzinho ali. Pode estar no inverno com menos 30 graus ou abaixo de zero, que você tá sempre com aquele moletomzinho ali. Sujo na bunda, é isso? Você tá sempre sentado nas calçadas por aí? É perto daqueles prédios comunitários? Isso. Perto dos favelão. Esse aqui, ó. Tem uns lugares assim, ó. Isso aqui é tudo... Eles chamam de Câncio, né? Câncio Houses. Essas... Essas... Essas quartelzão, né? Eles chamam de quartel, né? Pombal. Pombal, é. Não vi mendigo ainda aqui. É, hein? Mas em Londres, né? Mas aqui, né? A gente tá... A gente tá nos arredores, né? Periferia. Uh, misturou a pizza. Região de Axbridge. Quer ver aqui esse bichão grandão, quadradão, esquisito? Cheio de janelinha. É tudo Câncio, né? A casa da... Da... Da prefeitura, né? Se for ver no jornal aí, os faqueamentos, esses negócios aí, a maioria tá nesse lugar aí. Cabocinho vai entregar pizza lá, tem que ir de dois. Pra um contar a história, como é que o outro... Não, um sobe, o outro fica aí embaixo, tá olhando as motos, né? Entendi. Porque senão, parou a motinha lá e vai entregar, como voltar, não tem nada. Pô, eu já tive três bicicletas roubadas, né, Irlanda? Três. Porque eu dei o mole e deixei dormir na rua, né? Só que... Quando eu cheguei, só tinha roda. Você trancou o quadro? Ah, você trancou a roda, né? É. É. Mas eu sempre esqueci, assim, porque eu tava pela roda, porque eu achava que eu ia lembrar de descer pra pegar, né? Pra guardar. E na certa, na certa. Muito roubo de... Tem, tem. Bicicleta que moto. Carro com 100V. Não é das dimensões do Brasil, né? Tipo, aquela coisa ali que você não pode bobear com nada na rua que o netiro te leva, né? Mas tem muito, né? Tá tendo muito, né? Então... Tem uns vídeos aí que eu vejo por aí. A gente mora no país mais seguro do mundo. Não. Ninguém nunca... Para a pôr de uma moto na roda e se você não leste. Te empurra em cima dela e... Mas eu até entendo, porque você não fica tão estressado como no Brasil. Mas que tem morte, tem. Tem assassinato, tem roubo. Roubo principalmente. Mas a gente não fica tão preocupado com o Brasil, que você... Não, óbvio, mas tem... Ladrão lá em casa, na Itália, a minha lá, entrou duas vezes. Vindo do carro quebrado, um no carro dela e um no meu. Então, para quem fala por aí que não existe esse tipo de coisa aqui... Existe. Aqui também, aqui, o que eu mais vejo é que ele fala que eu roubo moto... Ah, moto roubada, né? Roubaram minha moto, roubaram minha moto, roubaram minha moto, roubaram minha moto. Quebraram o vidro do meu carro, roubaram meu carro, roubaram minha moto. Então, para roubar a sua moto, tem que ser uma pessoa muito forte, né? Para conseguir... Os caras vêm com aquela esmeril, chama-se esmeril, né? Aquela maquinazinha de cortar com a lama, de cortar. Na cara dura, vai lá e corta o cadeado e leva. Ah, mas eu vou ir para a tua moto, é muito pesada, né? É. Hum. Lá onde eu comprei minha moto, o cara falou, você já vai botar o GPS nela? Eu falei assim, não, agora não. Onde é que você mora? Eu falei assim, em tal lugar, né? Ele é perto de Dilligan ali, aquela regiãozinha ali. Eu falei assim, é. Você tem lugar para colocar ela? Eu falei assim, não, vou colocar dentro da minha empresa. Ele, ah, tem câmera e tudo, né? Eu falei assim, ah, tem tudo, tem tudo. Ele falou que o cara comprou uma igualzinha. E dentro de caminho, Yamaha MT-10, né? De 2018, tudo mais, né? 100%, né? Zerada. Saiu da loja, foi lá na casa da namorada dele para mostrar a moto, né? Sim. Estacionou assim na porta da casa dele, tem entrada dos carros ali, né? Ele chegou ali onde estacionou o carro. Colocou ela ali, desceu, colocou o cadeado, né? Que ele comprou o cadeado, colocou o cadeado, entrou. Você já viu que é a janelona que tem aqui nas casas inglesas, né? Entrou lá para dentro. Falou assim, foi cinco minutos. Tempo dele entrar lá dentro, né? Cumprimentar todo mundo. Aí pegou a namorada dele. Quando ele voltou com a namoradinha dele com o capacete na mão para os dois andar na moto nova, Cadê a moto? Foi embora. Cinco minutos contado de relógio. Será que alguém seguindo? Ah, certeza, hein? Os caras seguiam ele e na hora que viram que ele entrou lá, foi lá e cortaram o cadeado dela. Cadeado, hein? Com corrente e tudo. Cortaram o negócio e levaram. Mas eles levam um truck para pegar? Vão de caminhonete? Tem uns que vão de van, levam de van. Eles encostam a cavalo e cortam rapidão e empurram para dentro. A cada esquema. Outros vão de dois, dois na moto, né? Quebram ali o negócio do guidom da moto, né? E um muta em cima, outro vai atrás ali e empurra ela com o pé. A cada inteligência que eles têm, Poderia estar usando para fazer a coisa que eles, né? Que presta, né? Para trabalhar, por exemplo. Porque, pô, você vai pensar também que os caras fazem o negócio, É um negócio engenhoso. Capinalote, ó. Tanto de mata, hein? Ela precisando de ser capinada. É isso aí. Beijo na bunda, até a próxima bate-papo. M25 já está daquele modelito aí, ó. Aô! Delícia! Chega pra lá que eu quero entrar, caramba. Acelera aí! Fumou! 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 Obrigado.